E aí pessoal, bom dia gente, boa tarde, boa noite, de novo nós estamos aqui com esse vídeo com o valente, o guerreiro, o desbravador, o drone que foi sucesso, que alavancou a linha Hubsan, estamos falando do H501A, mais uma vez nós estamos aqui, eu quero assim convidar você com grande prazer, com imensa satisfação, quero convidar você a estar juntamente comigo neste voo que nós fizemos com o H501, que é um voozinho, um pequeno voo exploratório, momento de lazer, momento de diversão, nós vamos se divertindo, curtindo bastante com o H501, pessoal lembrando que dos drones que nós temos, seja o FIMI-X8 Mini, o FIMI-X8 V2 2022, o DJI, o Hubsan Blackhawk, o H501S é o drone que realmente me diverte bastante, volta e meia, estou assim curtindo com esse drone, fazendo voos com ele, voos rasantes, voos exploratórios, enfim, me diverto bastante com ele e não posso deixar ele estacionado de forma nenhuma, pessoal, sempre curtindo, sempre se divertindo com ele, é um drone que me transmite muita segurança e um dronezinho barato, né? que caso houver algum problema, alguma perda ou quebrar, pelo menos o prejuízo não é tão grande, mas vamos lá, pessoal, eu quero aproveitar, agradecer a todos que é inscrito em nosso canal, agradeço sim de coração a cada pessoa que se inscreveu em nosso canal, agradeço aqueles que passeiam, né? Você que chegou, quem sabe, ao nosso canal através de algum link, através de algum vídeo, ou através de alguma busca aí no YouTube, quem sabe, você foi transferido para o nosso canal, prazer imenso estar com você, aproveita e peça, se inscreve, compartilhe nossos vídeos, se torna membro do nosso canal, valeu, gente? Mas vamos lá, pessoal, vamos lá, está aqui o 501A, é um drone que eu curto bastante, o 501S, 501SS, 501M, mas de todos, pra mim, o 501A é top de linha, porque ele é analógico e é digital também ao mesmo tempo, né? Pode-se usar com controle digital e pode-se usar também com controle analógico, são quatro controles, realmente, que esse drone, ele consegue bindar, tá bom? Ele consegue bindar o RUPSON, o controle da RUPSON, o Standard, o Advanced, o H011, o H011, tem alguma coisa assim, o TH011, se eu não me engano, e também consegue conectar ao controle, o que parece um tablet bem grande, ele, que é o do controle Pro, né? Do drone X4 Pro. E lembrando também que você pode também voar com esse drone só no smartphone, só com o celular, baixa o aplicativo e aí você pode estar controlando pelo celular, mas é melhor você estar com o controle mesmo, é... dez vezes melhor. Mas tá aí, pessoal, o 501A sempre desbravador, sempre na força do vento, aguentando a pressão a roxo, né, do vento, uma camerazinha significativa hoje, né, comparado aos drones que tem câmera realmente fiel 4K, né, até mesmo os drones que são 1080p e a câmera tem o gimbal, o RUPSON também não fica atrás não, não tem gimbal na câmera, como todos nós já sabemos, mas é um dronezinho legal, legal, super legal pra você se divertir. Dá pra fazer uma filmagenzinha pra você ganhar o dinheiro? Dá, mas diante dos drones que já saíram, né, o RUPSON H501 praticamente se tornou um hiper brinquedo, né? Mas vamos lá, acompanha comigo o nosso voo exploratório e o nosso voo também de lazer, tá bom? Olha aí, olha, gente, infelizmente, infelizmente, é... aqui o pessoal faz isso aí, olha, você tá vendo muito lixo, muito entulho, um lugar que poderia ser reservado, né, pra fazer uma praça de lazer, por que é que eu digo? Porque tudo isso aqui é cercado de condomínios, totalmente cercado de condomínios, tem condomínios a 100 metros, tem condomínios a 500 metros, a 300, tem condomínio a 1 quilômetro, a 3, 2 quilômetros de distância, e aí também o aeroporto fica mais ou menos, mais ou menos aí a uns 3 a 4 quilômetros, fica o aeroporto da cidade, que é o aeroporto governador João Duval Carneiro. Mas esse lugar poderia ser usado, né, feito uma praça, né, de lazer, uma quadra de esporte, né, e também, quem sabe até mesmo, um lugar pra pessoal brincar, né, com os drones, ou seja, um local de aeromodelismo, drone modelismo, poxa, seria muito top de linha, seria muito legal mesmo, mas infelizmente, os governantes da nossa cidade não tem esta visão, né, não faz tanta questão de criar essa área de lazer pra nós. Mas valeu, gente, curte o vídeo aí, um forte abraço, eu deixo você aí com o vídeo, Deus abençoe, se nos permitir, estaremos de volta com mais um vídeo, ou seja, com o 501, ou com o filme X8 Mini, V2, quem sabe o Black Hawk, ou até mesmo, quem sabe, o filme X8 V2 2022. Deus abençoe, um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.